Olá, seja bem-vindo. Eu, Miguel Antônio Moretti, coordenador do Hands-On, quero convidar você para vir participar das nossas oficinas. Agora, pós-pandemia, nesse grande congresso que é a SOSESP, nós teremos o Hands-On realmente mão na massa. Você vai ter oportunidade de fazer ultrassom, eco, eco point of care, ultrassom point of care, fazer punção. Você vai ter oportunidade de conversar com familiares de pacientes, dar más notícias, discutir casos paliativos. Veja bem, você vai poder passar o cateter, olhar as curvas de pressão, monitoração beira-leito, ECMO, discutir as novas atribuições, aquilo que você vai fazer no seu dia a dia. Além, obviamente, de fazer o pause refresh, o ACLS refresh, para você recertificar, para você poder ter novamente esse seu contato. Vai ser muito bom e eu conto com a participação de vocês. Vem com a gente para o Hands-On.